Hoje a gente vai fazer um treino diferente, vai ser o ultimo diferente antes da gente entrar direto no DTP, então resolvi fazer um pouco do passado, é um estilo de treino com 5 competições, treinta a 12 e 10, 8 e 6, que os bodybuilders da época dourada, época de ouro do bodybuilder, eu gostava muito de fazer, principalmente o Arnold, e pra dar uma experimentada e fazer algo diferente antes da nossa arquitetas final. Vamo lá! Só 45 segundos de descanso. E vamo começar nossa série de treino, na verdade é um aquecimento também. Jornada Se inscreva no canal O Pullover é bom, pega bastante tríceps também Mas é um exercício que eu sinto que pega muito que abre Bem a sua casta oráxica, peitoral Muito bom 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 Muito bom